Desde que o termo vaqueiro foi levado ao pé da letra. Ô xerife, ainda tá protegendo a cidade do progresso e da diversão? O velho mundo tem suas maravilhas, Cassie, mas você se superou com esse chapéuzinho. É como você sempre diz, Darius, demônios dão o que você quer, diabos dão o que você precisa. Seu Fiddlesticks, o que um respeitável demônio como o senhor faz por essas bandas cheias de diabos? É um pouco tarde pra acertar as contas, Ecarim, mas nunca recuso uma dança com o diabo. Fico triste vendo outro autômato entregue a loucura de... Há quanto tempo, Lucian? Tempo até demais, pelo visto. O preço pela minha cabeça é tão alto assim, Sarah? O que o velho oeste tá virando? Como já deve saber, Trash, diabos podem morrer. Não me decepcionem. E, Elson, você já tomou decisões melhores do que comprar briga com uma hospedeira angelical. Jeremi, o que diabo aconteceu com você? Opa, já tá respondido. Vem da linha, predador. Quer dançar, demônio? Não vou embora até te matar, diabo. Dois anjos e histórias diferentes. Vamos dar o que a plateia quer, Lucian. Dois anjos, duas prosa. Quantas flechas eu enfio nesse crânio aí? Vão ter que cavar uma cova bem grande pra você, vaquilo. Morrer não é contra a lei, xerife. Não importa o que aconteça. Uma vez cobra, sempre cobra. Conseguiu o que queria, Darius? Duvido muito. Adiós, bandido. Olha só isso. Algum canalha acertou uma flecha nesse belo corcel. Um, dois, três. E por aí vai. Tá mais pro homem da cova rasa. Outra que caiu no golpe dos caçador de recompensa. Caramba, Trash. Não me decepcionou mesmo. Acabar com você alegra o meu dia, Jeremia. Parabéns, Yash. Você conquistou vários nada. E aí Australian. Levante. Quarta.